Oi pessoal, nós estamos preparando mais uma edição especial do Rio Grande Rural. Confira os destaques dessa semana. Em São Miguel das Missões, um guardião de relíquias conta a história dos colonizadores da região missioneira. Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre trata animais resgatados para retornarem à natureza. No quadro Janela Rural você vai conhecer experiências de implantação e condução do sistema de integração lavoura-pecuária no noroeste do Paraná. O cultivo de morango no quadro Emater responde. Na receita da semana, geleia de morango. Você pode assistir as reportagens do programa através da internet. Legenda Adriana Zanotto